Boa tarde, meu préu amado! Tudo bem? Vamos lá? Mais uma aula! Isso mesmo! E como que a gente começa a aula? Com a oração! Então vamos lá! Mãozinhas, um, dois, três! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarde, governa, ilumina, amém! Papai do céu, proteja toda a minha família, me proteja, proteja os meus amiguinhos, a minha escola, a minha professora, os animaizinhos e todas as pessoas, amém! Agora vamos cantar a música? Jesus Cristo tá passando por aqui! Vamos lá? Jesus Cristo tá passando por aqui! Jesus Cristo tá passando por aqui! Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vou pedindo bênçãos pra você, pra mim também, amém! O meu amigo eu vou respeitar, o meu amigo eu vou respeitar, não pode bater, não pode morder, não pode beliscar, tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar! É isso aí! Vamos cantar agora com a musiquinha? Hein? Borboletinha! De novo! Então vamos lá! Xanuzete sabe que vocês gostam da borboletinha! Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, o tipo de perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Vamos cantar a música das vocais, das cinco amiguinhas! O A é da abelhinha, o E é da escovinha, o I é do índiozinho, que dá pulo e dá gritinho, o O que só fica olhando para o U que é do ursinho, A, E, I, O, U, muito bem! A nossa aula de hoje vai ser sobre as vogais, as vogais, os números... A gente trouxe uma coisa bem legal para a gente aprender rapidinho que, juntando as vogais, a gente forma palavrinhas. A gente já falou, não já? Então vamos lá! Olha, a gente trouxe quatro casinhas! Vamos ver quais são as letrinhas que tem na primeira casinha? Olha, tem a letrinha A e a letrinha I, que eu formo qual palavrinha mesmo? Ai, muito bem! Agora vamos ver quais as letrinhas que tem na outra casinha. Vamos ver? Olha, eu tenho a letrinha U e a letrinha I, que eu formo a palavrinha U, muito bem! Agora vamos ver o que a gente tem aqui nessa outra casinha. Olha, eu tenho a letrinha E e a letrinha U. Que eu formo a palavrinha U. Agora vamos ver aqui qual é a letrinha. E duas letrinhas. A letrinha A e a letrinha I, que eu formo a palavrinha I. Muito bem! A nossa atividade de hoje é sobre a união das vogais. Juntando as vogais, a gente forma palavrinhas. Então vamos lá com a tia Inuzete? Vamos! A tia Inuzete vai explicar as duas folhinhas de atividades e mais o calendário. Então vamos lá com a tia Inuzete? Então vamos lá cantar a musiquinha da semana. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Então hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Como que eu escrevo o número 13? Hein? Isso mesmo, 1 e 3. Então vamos procurar o quadradinho onde tem o número 1 e 3, que forma o número 13. E vamos fazer o solzinho, se estiver sol, a nuvenzinha triste, se estiver nublado, e a chuvinha se estiver chovendo. Tá bom? Agora vamos juntinho com o tia Inuzete para a atividade. Então vamos lá para a nossa atividade, não esquecendo de escrever o nome completo, com a ajuda da ficha, na linha. Tia Inuzete colocou duas linhas, porque se essa linha de cima não couber o nome todo, tem essa outrazinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade tem que ter bastante atenção, tá? Então vamos lá. Tia Inuzete colocou os balões com as letrinhas e os números. No balão onde tem o número 2, está a letrinha A. No balão que tem o número 4, está a letrinha O. No balão que tem o número 3, está a letrinha I. No balão que tem o número 1, está a letrinha U. No balão que tem o número 5, está a letrinha E. Então vamos fazer o seguinte. O quadradinho tem o número 2 e no outro quadradinho tem o número 3. Vocês irão, neste espaço, nesta linha, colocar a letrinha que está junto com o número 2. Então qual é a letrinha que está junto com o número 2? É a letrinha A. Muito bem. Então vocês vão colocar a letrinha A aqui. Qual é a letrinha que está junto com o número 3? Vamos lá? Isso, é a letrinha I. Então vocês vão colocar aqui. Aí qual é a palavrinha que vai formar com a letrinha A e a letrinha I? A palavrinha I. Então vocês vão colocar a palavrinha aqui. E vocês irão fazer a mesma coisa com os outros quadradinhos, tá bom? Agora nós vamos fazer a outra atividade. Não esquecendo do nome completo, tá? Agora aqui a tia Nilzete colocou vários dominóis, tá vendo? Vários dominóis. O que a tia Nilzete quer que vocês façam? Vocês irão contar quantas bolinhas tem e colocar o numeral aqui embaixo. Aqui, quantos numerais? Ih, tia Nilzete, não tem nenhum. Então vocês nessa linha irão colocar o número zero. E aqui? Um, dois. Então tem duas bolinhas. Aqui vocês irão colocar o número dois. Aqui, quantas bolinhas tem? Vamos contar. Um, dois, três. Então se eu tenho três bolinhas, eu vou colocar o número três. Aqui, vamos contar juntinho com o tia Nilzete. Um, dois, três, quatro, cinco. Então se eu tenho cinco bolinhas, eu vou colocar o numeral cinco aqui na linha. Aqui, quantas bolinhas tem? Um. Então se eu tenho uma bolinha, eu vou colocar o numeral um aqui. Vamos contar aqui com o tia Nilzete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então aqui eu tenho seis bolinhas. Eu vou colocar o número seis aqui. No outro, quantas bolinhas? Vamos contar. Um, dois. Então eu vou colocar o número dois aqui. E aqui, vamos contar. Um, dois, três, quatro. Então se eu tenho quatro bolinhas, eu vou colocar o numeral quatro aqui. Vamos contar aqui? Um, dois, três. Então eu tenho três bolinhas, eu vou colocar o numeral três aqui. Vamos contar aqui de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tenho seis bolinhas, eu vou colocar o numeral seis aqui. Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu tenho cinco bolinhas, eu vou colocar o numeral cinco aqui. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tenho seis bolinhas, eu vou colocar o numeral seis aqui. Agora, aqui, Tia Inuzete já colocou o contrário. Tá vendo? Tia Inuzete colocou o contrário. Tia Inuzete não colocou as bolinhas. Tia Inuzete colocou os números. Então se, qual é o número que eu tenho aqui? Eu, seis. Então se aqui eu tenho o número seis, aqui eu vou desenhar seis bolinhas. Qual é o número que eu tenho aqui? Dois. Então se aqui eu tenho o número dois, eu vou desenhar duas bolinhas. Aqui Tia Inuzete colocou o número cinco. Então se aqui tem o número cinco, eu vou desenhar cinco bolinhas. Aqui tem o numeral três. Então vamos desenhar três bolinhas. Aqui, qual é o número que eu tenho? Quatro. Então eu vou desenhar quatro bolinhas. E aqui eu tenho o numeral cinco, eu vou desenhar cinco bolinhas. Então vamos fazer com muita atenção, tá? Para que tudo seja feito com muito capricho. Ok? E por hoje acabou. Mas amanhã a Tia Inuzete volta com mais atividades, mais músicas, histórias, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau.